Quem acompanha meu canal sabe que eu estou destacando bastante o que é uma cozinha sob medida. Uma cozinha planejada de verdade. Nesse vídeo estarei fazendo o tour com uma trena e detalhe. Aqui deixamos o vão de 1,20m de largura. Gente, onde as duas gavetas podem ser abertas e nós deixamos ainda o vão de passagem. E olhem só esse porta-tempero, um tamanho gigantesco. É o sonho de toda pessoa que cozinha bastante. Detalhe, gente, a cozinha sob medida nós fizemos a lateral da geladeira até a torre, gente. Sem deixar aquele espacinho que não fica tão bacana no projeto. E no aéreo nós fizemos também fora a fora, gente. Totalmente sob medida, sem fechamento nenhum. Embaixo acompanhando toda a lateral. Para quem me conhece, sabe que eu sou a Pri Preta especialista em imóveis planejados para ambientes pequenos, apartamentos pequenos. Gente, olha só esse aéreo também aproveitando toda a profundidade. E o balcão nós fizemos, gente, com 70cm de profundidade. E a profundidade interna do armário, tá, gente? Profundidade interna com 62cm de profundidade, gente. Com aproveitamento total. Então já se inscreve no meu canal, ativa o sininho de notificações. Posto vídeo toda quarta e domingo às 10 horas da manhã. Já vou aproveitar e deixar o nosso WhatsApp e as redes sociais. Nesse número você consegue estar solicitando o seu pré-orçamento com até um ano de antecedência da entrega da chave. Para você que almeja fazer seus móveis planejados sem dor de cabeça, sem erro e sob medida, então faça a Naprieto Móveis. E nesse vídeo eu vou comprovar para você. E agora vamos para o que interessa. Um detalhe importante. Para você que vai fazer seus móveis planejados e mora em apartamento, é você se atentar na personalização dos seus móveis. Aqui, eu vou começar por esse aéreo, gente, que está um destaque bem legal. Nós fizemos esse aéreo para aproveitar cada cantinho. Pensa só. Eles fizeram a cozinha com a gente, a Naprieto Móveis, e sobraria esse espaço. Gente, em ambiente pequeno é essencial você ter armário para guardar mantimento. Como o Bruno, ele está subindo e mostrando para vocês o interno desse aéreo, gente. Coube bastante coisa e aproveitamento de espaço. Essa avancada, por exemplo, gente, olhem só a profundidade que nós deixamos. Eles instalaram a pedra antes, como até a recomendação da Naprieto. Eles instalaram antes e depois nós colocamos o balcão. E olhem só essa profundidade. Até a prateleira, gente, nós fazemos no limite da dobradiça para aproveitar cada cantinho. Interno 18, dobradiça com 6 parafusos. Todas as dobradiças com amortecedores, gente. Não aceite menos que isso. Não aceite uma dobradiça sem amortecedor, porque com o tempo a sua porta vai desnivelando. E os parafusos, gente, aceite com parafusos de 16, porque como o interno é 18, o parafuso é de 16 milímetros. Todas as prateleiras de 18 milímetros. Um detalhe legal nessa bancada, a pia aqui na área molhada, eles fizeram com essa cuba trabultina gigante, gente. Essa cuba 70 por 40 gigante. O que nós fizemos, gente? Nós fizemos o balcão sob medida, gente, por conta da cuba. Olhem só que bacana o interno, como ficou. Por conta da cuba, nós fizemos esse balcão sob medida, aproveitando todos os cantinhos, gente. Dobraadiças com amortecedores e na lateral fizemos esse balcão também, para complementar, ficar esteticamente harmonioso as portas. Na lateral, nós fizemos esse gaveteiro também. A primeira gaveta nós fizemos com a profundidade menor. Por quê? Por conta da torre de tomada. Então, nós fizemos a profundidade menor, personalizado. Embaixo, nós fizemos, gente, acompanhando totalmente o balcão. Olhem só a profundidade dessas gavetas que nós fizemos, gente. A profundidade da gaveta nós fizemos com 60 centímetros, tá? Contando com a frente, obviamente. Mas, gente, ó, todas as gavetas exigem a com frente e contra frente. Todas as gavetas sem exceção. Frente de 18, contra frente de 18, lateral 18 e fundo de 9 milímetros. Gente, vocês sabiam que na Prieto você consegue editar a altura da sua gaveta? Se você quer uma gaveta maior, menor, enfim. As corrediças invisíveis com amortecedores, tá, gente? Todas com amortecedores. No aéreo, nós fizemos também, gente, a profundidade, ó, personalizada para o nosso cliente. Nós fizemos, gente. Uma coisa que eu achei muito bacana. Eles colocaram, gente, esse porta-louça gigantesco da Tramontina, acompanhando também a profundidade da Cuba. Então, tá uma cozinha bem funcional para os moradores desse apartamento. E até mesmo, gente, esse porta-tempero. Hoje, nós trabalhamos com esse porta-tempero, chapa de 18, fundo de 9 também, porque a gente consegue fazer personalizado. Olhem só a largura desse porta-tempero. Nós fizemos, gente, com 36 centímetros. Se essa cozinha fosse uma cozinha, aquele planejado padrão, não seria possível a personalização por conta da Cuba, o porta-tempero. E eles optaram de estar colocando essa coifa de 90 centímetros de largura. Optaram de estar colocando esse cooktop industrial embaixo, o balcão. Nós fizemos de acordo a largura da coifa, totalmente harmoniosa para o ambiente. Nós sempre respeitamos a especificação técnica, deixando totalmente o respiro interno, gente. Um destaque também, na lateral, nós fizemos essa torre, gente, essa torre de eletro, onde eles colocaram micro-ondas, fizeram uma gaveta, gente. E nós fizemos personalizada fora a fora. Como vocês observam, não tem aquela emenda, chapa lateral. Porque o móvel planejado padrão, o que a galera faz? Coloca o móvel e na lateral faz aquele fechamento. Não tenho nada contra, mas é importante você saber quando você está comprando o seu móvel, se é sob medida ou tal planejado padrão. Então, se atente. Se é sob medida, você consegue fazer o móvel fora a fora. Como vocês observam, está fora. Em cima, nós fizemos até o teto, tá? Acompanhando a lateral da parede, tá, gente? E no aéreo foi a mesma coisa. Então, mostrando, comprovando para vocês que o armário da Prieto é totalmente sob medida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo, onde eu explico as linhas da Prieto Móveis. E, claro, comprovando mais uma vez que a Prieto Móveis é diferenciada com uma linha totalmente sob medida para você. Então, eu espero você no próximo vídeo.